Ontem, após a gravação do programa Comando Geral aqui na TV Sul, o prefeito Roberto Luciano voltou a falar da importância da liberação dos recursos pelo governo federal. A primeira seleção desse programa, já o deputado Odair Cunha esteve aqui conosco em uma entrevista coletiva, deu essa bela notícia para nós. A partir daí, com a sua atuação inclusive, nós tivemos mais três, mais duas etapas importantes de seleção, inclusive com visita técnica e hoje nós podemos comemorar a aquisição desse belo recurso para o nosso município. O prefeito ainda infantizou a importância da união entre os parlamentares em Brasília com os municípios no interior do país. Nós temos aqui um grande amigo de Guaxupé, que é o deputado Odair Cunha, que tem feito de tudo para contemplar nossa cidade nos programas federais do governo. E não é diferente com relação a BR-146, que teve uma participação importante na conquista daquela grande obra para a nossa região toda e agora na estação de tratamento de esgotos e tem sido efetivamente um grande parceiro de nossa cidade. Portanto, ter amigos, como o seu telespectador sabe, é muito importante para viabilizar grandes projetos para a nossa cidade e para a nossa região. Na viagem para a assinatura do convênio, o prefeito vai aproveitar para levar o projeto que inclui Guaxupé no programa Minha Casa Minha Vida. Estarei indo a Brasília esses próximos dias exatamente já viabilizando um projeto importante, que é o da Minha Casa Minha Vida, que muito provavelmente Guaxupé também será contemplado na ordem de 200 a 300 casas populares. E isso mostra que o alinhamento, o deputado Odair Cunha, Prefeitura Municipal e Presidenta Dilma, tem sido um grande caminho para a conquista de grandes somas de recursos.